Vou chamar o FB pra pegar essas piranhas Que fica louca de bala e na cama se reganha Vou chamar o FB pra pegar essas piranhas Que fica louca de bala e na cama se reganha Então desce sua piranha, rebola sua piranha Mota por cima da pica, mas mulher não se aganha Então desce sua piranha, rebola sua piranha Mota por cima da pica, mas mulher não se aganha Então desce sua piranha, rebola sua piranha Mota por cima da pica, mas mulher não se aganha Mota por cima da pica, mas mulher não se aganha Vou chamar o FB pra pegar essas piranhas Que fica louca de bala e na cama se reganha Vou chamar o FB pra pegar essas piranhas Que fica louca de bala e na cama se reganha Se reganha, então desce sua piranha, rebola sua piranha Mota por cima da pica, mas mulher não se aganha Então desce sua piranha, rebola sua piranha Mota por cima da pica, mas mulher não se aganha Então desce sua piranha, rebola sua piranha Mota por cima da pica, mas mulher não se aganha Eu tô por cima da pica, falmo nenuncia